E eu, ah tá-se bem, eu levanto assim a pegar-me ao filho que quando destigo... E eu fico, nunca tinham visto uma coisa daquela. Que mijaram-se a rir. Tia Henrique, olha, o que é isso? Nós começámos o campeonato. Foi lá fora, não foi? Foi, depois viemos cá para a fórmula. Eu lembro. E começámos o campeonato a mexer no micro uns dos outros. E o micro estava a variar. E era tudo. Mandava-me para o show a rir, a rir, não era só a gente acordar. Mas melhor foi quando nós estávamos todos viemos. Numa festa. E eu e o filho, a pensar que era sumo, meteram meia garrafa de vodka dentro de um sumo de laranja. Com laranja, lembraste disso? Eu com uma sede, oh filho. E o que é isto? Sumo de laranja? Estava o Tiago ao meu lado. Ah, bro, sabe quando é aquele secão? Ah, eu lembro-me, lembro-me. E eu tum 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 tum. E eu e o filho, quando acabo de mamar a garrafa, peio meia garrafa de sumo. Ah, eu não sei se és que era vodka. Ele até comentou isso. Só no fim é que comens a que era vodka. Estás a vendo? Estás? Um resultado. Esquece. Viu para o Tiago, não me estou roubando no banho. Não me amasteça. Em a peixe foi? A mijar para cima da Débora. A mijar para cima da Débora. Eu quero que começasse a espalhar esse boate. O Tiago a comer bolachas. Até cuspia as bolachas todas. Olha, peixe foi, mas tivemos muito tempo aí acordados também. À conta dessas merdas. A dar uma grande tangazona. E a mijar as peças? O Ruben a tomar banho com a Débora. Estava tão inteligente a tomar banho. Foi no dia que fomos à piscina. E tipo a Débora à frente. E o Ruben assim, olha. A lavar a cabeça e assim... A esfregar a mangueira ao fim. E a olhar para ele de cima à baixo. E o miji-me a rir. E depois começámos a dizer que ele tinha mijado. Mas não era. Mas não era. Não tinha mijado. E fez mijar a rir. Pois foi.